Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do GTA V. Manos, hoje o vídeo que vos trago é o regresso dos desafios. Pois é, este desafio foi nos enviado por mim próprio. Manos, eu vi este desafio aí no Youtube, já vi para ir em dois ou três canais. E é um desafio muito engraçado, onde eu não tenho que fazer quase nada. Mas vamos ver se a mim me calha um taxista decente, porque... Deu-me uma bronca. Porque este desafio consiste em quê? Vocês chamam um taxista, depois marcam um ponto mais ou menos... Peraí... Aqui, manos, por exemplo... E vai-vos marcar esta rota, mas por algum motivo, manos, o taxista chega aqui e troca a rota para este caminho, manos. E reparem no foquinho deste cam... Fogo? E reparem neste caminho, manos. Cheio de curvas, cheio de altos e baixos. E se vocês apressarem o taxista, ele fica maluco, manos. Vocês não têm noção como é que ele fica. Então vamos começar este desafio, manos. É o desafio 24, é verdade. Para quem não sabe, os desafios... Foi a série, manos. Onde eu ganhei mais subs, mano. Mesmo no início, foi quando eu só tinha 19 subs. Enquanto isso, enquanto explico mais ou menos a história, vou ligando para o taxista. Ainda só tinha 19 subs, manos. E comecei a lançar um desafio, 2, 3... E em 2 ou 3 dias, manos, cheguei aos 49 subs, manos. Ora está, vem aí um taxista, manos. Preparem-se. Outra coisa, manos, é nesta zona aqui. Já vos mostrei, mais ou menos. Chamam o taxi e marcam mais ou menos aqui, manos. Ou ali para a frente, onde vocês quiserem, manos. Até vou marcar aqui. Ali. Vai dar a mesma coisa. Ele vai chegar aqui, manos, e vai virar. Vai trocar a roda por completo. Não é que ela anda? Só taxista, por amor de Deus. Ora bem, vamos fechar os olhos e ultrapassar a estrada. Isso! Bem, vamos lá, manos. Pá, eu adoro desafios, manos. Dá para brincar muito. Pá, eu vou trazendo desafios de volta e meia, manos. Não vou trazer como era antes, não era só desafios, manos. Mesmo só desafios. Pá. Podem dar sugestões, manos. Cenas engraçadas, ok? Que vocês já tenham visto até outros canais. Mas que fique engraçado. Vamos lá, manos. Eu vou apressar. Depois tem que carregar no quadrado. Ó, se pode agrojeto ou qualquer cena assim. Ali bem. Ali bem ele. Cheio de falta. Ele vai chegar aqui, manos. E vai trocar a rota, manos. E... E agora só espero que... Deixa-me ver quem é o gajo. Pá, tem um corte de cabelo mais ou menos. Ali bem ele. Cheio de falta. E é aqui, manos. Que ele vai bugar. Completo. Não. É aqui, é aqui. Acho que é aqui. Ó. Ele troca para aqui, manos. O taxista fica maluco. Maluco, mano. Vamos ver se ele consegue chegar ao fim do destino. Para já, tranquilo. Olha. Controlou bem ali, manos. Controlou. Nos dois vídeos que eu vi, manos. O gajo ali já estava a saltar, não é? Vamos lá. Está a correr bem, manos. Já apressei, gajo. Devagarinho, não temos tempo. Isso. Olha. Ora bem, vamos lá. Devagarinho, não temos tempo. Cuidado. 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 Ai puto. Quer dizer... Ei. Nubirou. Sim. Fudeu. Não. Vai para o caralho. Olha. Agora é que eu me mando. Ok. Vamos tentar fazer isto por 3 tentativas. Ok. Vou chamar-o de Taxi. Mas acho que vou ter que explodir este. Esperem aí. Isso. Muito bem. Deixa-me chamar-o de Taxi. Vamos para outras tentativas, manos. Porque isto é muito difícil para o taxista. Um taxista vê-se negro. Ora bem. Agora tenho polícia, manos. É isso. Estás a brincar. Não há taxistas. Não me digas. Deixa-me só tirar aqui a polícia, manos. Só espero que o taxista dê para chamar o taxista aqui, manos. Vamos ver. Ora está. Vem aí um taxista, manos. Vamos ver se esta vez ele vai conseguir fazer o caminho, manos. Vamos. Esta parte já captou. Vamos pôr isto aqui e podemos chamar 3 vezes o Taxi, manos. Acho que parece ser justo. Vamos ver se ele chega aqui algum. Para já, nada. Um pouco mais tarde. Eu já o ouço. Agora eu ando. Oh, são taxistas. Deixa-te estar aí. Não se preocupe. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Ora, supostamente ele já vai atropelar aqueles gajos. Vamos apressá-lo. Temos que apressá-lo, manos. Se não apressar o gajos... Ah, anda a atropela. Mata. Oh, velha, mano. Apressa-te. Ei, estás a brincar, mano? Lá vai o turista. Ora bem, vamos lá. Devagarinho. Isso. Devagar. Olha, ele faz o propósito, manos. Esquece. O que é que ele vai fazer? Já não sai daqui, pois. Eu acho que isto é impossível, manos. Esqueçam-me. Baixa a ré. Isso. Esta música não para morder. Baixa atrás, por aí vai. Não vou-me explicar o que é que o motorista... O que é que o... O taxista está a tentar fazer. Isso. Sobe, sobe aí. Está-se a desenrascar, manos. Onde é que tu vais? Olha, olha, olha. Ok, vambora. Se a fosse, manos, este se a fosse. Oh, velha-me Deus. Olha as partes dos turistas. Isso, vambora. Vai-se mandar aí a baixo. Oh, já estou a ver? Anda, 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 anda. Mano, já passei mais do que aquilo que os outros conseguiram. Nos dois vídeos que vi. Jesus. Nos dois vídeos que vi, ninguém chegou até aqui, manos. Eu parece que vou conseguir. Parece que apanhei um motorista que não é tão maluco, manos. Olha, 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 olha. Vamos lá abaixo agora. Ai. Não, deprima, manos. Acho impossível. Alguém conseguir, manos. Nos dois vídeos que vi, eles fizeram duas tentativas e não conseguiram. O gajo tumbava sempre o taxista. Opa, e ainda esta vez na segunda. Na segunda vez já estou a conseguir, manos. Oh, velha-me Deus dos turistas, mano. Ele não bota abaixo de turistas, porquê? Ok. Para, arranca, para, arranca. Mano, não é igual de ver se não se esqueçam de deixar aquele likezão e de subscrever o canal. Pá, se querem continuar a ver um desafiozinho, manos. Um ou dois por mês, manos. Assim, uma cena na boa. Pá, e vou tentar a fazer aí uma edição fixe para vocês. Deixem aí nos comentários, manos. E deixem aí sugestões nos comentários de novos desafios. Ou então, lá na página do Facebook, manos. Mandem-me para o Monsagen ou deixem lá um comentário em qualquer coisa, manos. Pá, porque isto é boi e divertido, manos. E parece que vamos chegar. Espera aí. É, manos, acho que isto está feito. Objetivo cumprido, manos. Pá, foi de prima. Eu acho impossível, manos, a gente fazer isto. Pá, para os vídeos que eu vi e para aquilo que... E para aquilo que aconteceu, mano, neste vídeo, acho-me muito difícil de prima alguém conseguir, manos. Mas testem aí, manos. Acho que também na Playstation está... Este bug, manos, vamos chamar assim. Acontece também. E deixem-nos contar se conseguiram de prima ou não, manos. Mas acho que de prima é impossível. Pá, eu vou dar como objetivo cumprido, manos. Foi à segunda. Não fui de prima, foi de segunda. Mas acho que é válido, manos, ok? Por isso espero que vocês tenham gostado, manos. Se gostaram já sabem deixem-me aquele like. Subscreve o canal, se não é mais inscrito. Fica bem. Fui.